Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Foi tiro pra todo lado, tatatatatatá Foi tiro pra todo lado, tatatatatá O mote de Minas só eu e o DJ do baile pra atirar, 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 atirar O mote de Minas só eu e o DJ do baile pra atirar O mote de Minas só eu e o DJ do baile pra atirar Foi tiro pra todo lado, tatatatatá O mote de mini só eu, e o DJ do baile pra atirar O mote de mini só eu, e o DJ do baile pra atirar Um, hatch e solte na xereca dela Claque, um, hatch e solte na xereca dela Minha cara tá carregada, pronto pra te dar nela Claque, um, hatch e solte na xereca dela Claque, um, hatch e solte na xereca dela Depois tiro pra todo lado, tá, 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 tá O mote de mini só eu, e o DJ do baile pra atirar O mote de mini só eu, e o DJ do baile pra atirar O nome dele é fácil, tá, R, F, F Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá Foi tiro pra todo lado, tá, 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 tá O mote de mini só eu, e o DJ do baile pra atirar O mote de mini só eu, e o DJ do baile pra atirar Pois tiro pra todo lado Ta, 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 ta O monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar O monte de mina e só eu E o DJ do baile pra atirar Hum, hatch e solte na xereca dela Claque, pum, hatch e solte na xereca dela Minha cara tá carregada Pronto pra te dar nela Claque, pum, hatch e solte na xereca dela Claque, pum, hatch e solte na xereca dela O rosto tiro pra todo lado, tá, 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 tá O mote de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar O mote de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar O mote de mina e só eu, e o DJ do baile pra atirar